Corredor do Xaropim. E olha só, gente, falando em Anitta, veja só essa. Um jornal argentino anunciou a poderosa aí nas Libertadores como ex do Neymar, acredita? Anira como ex do Neymar. E foi bola fora, né, gente? O jornal citou o nome da Anitta na manchete. Como? Não citou. Ah, não citou, desculpa. Nem citou, né? Não citou. Só colocou a foto exigendo. A Anitta que era ex dele, é isso mesmo, né? É, a foto do jornal. Exatamente, aí o jornal, pra vocês também darem uma olhada. Na hora do Neymar, aquele cantarão de lá. Vocês estão vendo a publicação aí do jornal. E nessa publicação, então, gente, olha só. Anitta deve ter ficado tiririca. Nossa, total. Tratou a Anitta apenas como ex do Neymar e não como os méritos aí que ela merece, né, com a própria carreira dela. Isso aconteceu quando o portal foi anunciar a Anitta como atração principal da final da Libertadores. A Anitta realmente viveu, né, uma fera aí com o Neymar no carnaval de 2019, a gente lembra aí pelas fotos. Eles foram cheios de intimidades, foram vistos aí no camarote na Marquês da Sapucaí, mas só isso também. É uma merda. Né? Ela não deveria ser identificada como ex do Neymar. Ela deveria ser identificada como a cantora, a Anira, a Internacional. E também não é uma mera coincidência no meio esportivo. Ela não é conhecida aí também, ah, a Vulsa por lá, não. Não é uma desconhecida, né? Todo mundo sabe, principalmente no meio esportivo, no meio do futebol, todo mundo sabe quem é a Anitta, né? Exatamente. E ela foi uma das principais atrações, né, na final da Libertadores entre Flamengo e o River Plate em 2019 no Peru. Então, assim, Anitta sendo Anitta, ela que não tem papas na língua, provavelmente ela deve ter ficado do pistola. Ou também não, né? E pra quem não sabe, a Anitta é uma ótima jogadora pelada, né? Ela joga pelada. Ela joga muito pelada, Júlio? Isso dá dupla interpretação. Não, mas pelada é futebol. Ah, bom, então tem que explicar, porque se ela joga pelada, dá dupla interpretação. Dá dupla interpretação, ela entende o que quiser. Na verdade, você pode interpretar das duas formas que estão verdadeiras. E já que a pauta é relacionamento da Anitta, né? Você viu a paquerada pública que ela deu num outro jogador do Flamengo? Sim. A Anitta não perde tempo, gente. Olha só, a Anitta interagiu com uma publicação falando sobre o seu show em Montevidéu, perguntando quem era o atleta que usaram na imagem aí e qual o seu estado de relacionamento. Ela não perde tempo, né? Meu Deus, hein? Ela estava falando do Arrascaeta. 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 Arrascaeta do Flamengo. Do Flamengo. Flamengo! É perdão. Flamengo! Flamengo! Arrascaeta, Uruguai, jogador do Flamengo. Flamengo! Flamenguista. É, a nossa diretora é o Arrascaeta. Lá de Vitoral. E o que você separou para o cantinho da saudade? Peraí, vamos, vamos, peraí. Vamos voltar, volta, volta. Vem cá, volta, volta. E o que você separou para o cantinho da saudade hoje?